E atenção que chegamos na fábrica das capas, o ano mudou, mas o preço continua o mesmo, Marco? Você viu que legal? Olha, eu não acreditei, mas eu não vou mostrar agora não. Primeiro eu quero mostrar aquela cortina que está ali, que aliás o preço também está muito bom. Muito legal. Aliás, Jane, tudo isso é fabricação nossa, esse é o detalhe do nosso preço legal. Essa cortina, por exemplo, 1,70 por 2,80, em Golgurão, tem outras estampas, outras cores, você vai fazer por quanto? 3 de 15 reais, você acredita nisso? Não acredito, não acredito, 3 facelas de 15 reais. Agora, as capas para sofá, dá uma olhadinha, volta aqui, mostra para a gente. O conjunto de capas para sofá de 2 e 3 lugares, isso aqui nem parece realmente uma capa, parece um sofá novo. Quanto você vai fazer? Esse 90 reais continua a promoção nesse tecido, viu, Jane? Nós temos outros valores também. E tem outras cores e a preço do ano passado. E a almofada, então, você também não acredita com o zíper e tudo, que fica super prático para você lavar. 7 reais, Marco? 7 reais, é direto da fábrica. É direitinho da fábrica, por isso que você tem esse preço tão bom. E se você quiser mais curtindo até, eu vou mostrar ali, aquela, qual a medida, Marco? Aquela 2 metros por 2,80. 3 vezes de 20 reais, Jane. Não pode, não deve perder. É a fábrica das capas. Todos os dias direto e reto no Shopping Eldorado, Aricanduva, em São Bernardo do Campo, no Golden Shopping. O telefone para a gente. 3816-5236 e também o nosso site para maiores informações. É a fábrica das capas esperando você. É a fábrica das capas esperando você. Não deve ter.